Oi gente, tudo bem com vocês? A receitinha de hoje é super prática e muito saborosa. Já comeram um bolo salgado assim? Fácil, delicioso e sem glúten? Então vem comigo e assista o vídeo até o final. É tão fácil de fazer esse bolo que nem precisa de liquidificador. Comecei misturando 3 ovos e 1 copo de iogurte natural. Esse iogurte é aquele sem açúcar, tá? O iogurte natural vai fazer toda a diferença aqui nessa massa, gente. Vai deixar ela mais macia e super leve. Acrescentei uma xícara de farinha de arroz, que é uma ótima substituta para farinha de trigo. Aqui no canal já tem várias receitinhas feitas com farinha de arroz. Vou deixar para vocês na descrição do vídeo. 2 colheres de sopa de tapioca. Não tenha tapioca em casa, não tem problema. Pode fazer esse bolo apenas com a farinha de arroz. A massa já está pronta e olhem só como já está bonita. Olha a cor dessa massa que linda. Agora eu vou acrescentar os ingredientes do recheio. Tenho aqui uma lata de sardinha. Vou utilizar também esse óleo, mas aí depende do gosto de cada um. Não quer o óleo da sardinha, então não use. Substitua por 2 colheres de azeite ou do óleo que você tem aí na sua cozinha. Um tomate maduro sem sementes, bem picadinho, em pedacinhos bem pequenos. E para deixar esse colorido ainda mais bonito, uma cenoura pequena, picadinha, tudo em pedacinhos pequenos. Cebola roxa picada. Vão aproveitando aí, pegando sobrinhas de geladeira e misturando tudo aqui na massa. Palmito picado. Essa massa também, gente, combina qualquer recheio, tá? Se não quiser fazer de sardinha, pode ser atum, pode ser frango, pode fazer só de legumes também, que fica uma delícia. Misturei bem aqui todos esses ingredientes na minha massa. Temperei com um pouquinho de sal de ervas e um mix de pimentas. Aqui no canal tem várias receitinhas sem glúten, doces e salgadas. Uma playlist inteira só de receitas maravilhosas. Vou deixar para vocês o link na descrição do vídeo. Salsinha e cebolinha picadas. Uma colher de sopa de fermento em pó. Misturei muito bem e tá pronta essa massa. Deliciosa. Agora é só colocar na forma e levar para o forno. Untei a minha forma com azeite e enfarinhei com farinha de arroz. Transferi toda a minha massa e antes de levar para o forno, vou dar uma decoradinha nesse bolo. Separei aqui um pouco de cada ingrediente do recheio e vou espalhar em cima da minha massa. Se quiserem, pode usar queijo aqui também nesse bolo, que fica uma delícia. Tanto parmesão quanto mussarela, fica ótimo. Levei o meu bolo para o forno, ficou por 40 minutos. Eu uso o meu forno a 200 graus. Esperei esfriar um pouco e quando já estava morninho, desenformei. E agora é só aproveitar essa delícia, gente. Pode ser no almoço, com a saladinha, fica uma delícia. Pode ser para um lanchinho da tarde também, que fica perfeito. E olhem só essa massa, gente. Fica fofinha, macia, leve. Façam, que eu tenho certeza que vocês vão amar o resultado. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima receitinha.